Oi amor Oi tô com vontade de comer uma coisinha diferente tá então tu não tá não tô tô morrendo de vontade de comer alguma coisa dura ei eu achei que um negócio é esse rapadura eu falei rapadura que morrendo de vontade de comer uma rapadura e essa rapadura que tem aí que tua mãe trouxe mas não é essa rapadura que eu tô com vontade de comer é aquela que sabe aquela rapadura que quando o teu primo via ele trazia aquela bem gostosa deliciosa docinha então essa aqui é salgada eu não gosto muito não barra do teu primo eu adoro tá pô nele nem aqui vai vir mais e eu vou ficar como eu não sei não vai a rapadura aí mas eu não gosto dessa essa salgada gostar do teu prêmio que é bem grandona e eu não digo eu não digo que tu leva as coisas pro lado da maldade é bem é doce negócio com o primo sabe ele traz uma rapadura desse tamanho assim ó e bem docinha uma delícia é dessa rapadura que eu tô falando que eu vim com rapadura agora que eu vou meter na cabeça dele tu também é tu também tu tem a mente poluída sabia que eu tô falando de rapadura essa daqui eu não gosto de mal ó eu achei ela salgada eu prefiro quando você não prefere nada você não prefere nada nem vê que fosse besteira para cá não prefere nada não negócio de prima rapadura aí tu não quer isso eu não prefiro nada não só prefiro essa daqui com certeza essa aí é para tu comer a rapadura é uma só é mas eu não gosto gosto desse daqui eu gosto do seu primo gosto do meu primo da rapadura da dura dele E aí